O que eu vou lá já tá doido, o que eu vou lá já tá doido Quando eu olho no discreio, eu sei cachorra, me diga Eu sei cachorra, sei cachorra, sei cachorra, me diga Na hora da manhã, eu sei o que eu vou lá já tô doido Quando eu olho no discreio, eu sei o que eu vou lá já tô doido Eu sei cachorra, sei cachorra, sei cachorra, me diga Eu quero te dar um quadro E eu quero te dar um quadro Eu tenho um padre que é um barco E eu vou te dar um quadro E eu vou te dar um quadro E eu vou te dar um quadro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL